Eu sou a participante número 1, que é a Leandra, que vem de Rácio Nemico. Palmas! 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 Oh, maravilhosa! Começamos lindamente bem nosso desfile, seguiremos agora para a parte sequente número 2, Leandra, que vem de série de Estranho Mundo de Jazz. Palmas! Seguindo agora para o participante número 3, Lorenzo, que vem de Coringa, versão drag. Que vem de Coringa, que vem de Coringa. Palmas! Palmas! É difícil A gente fica muito nervoso quando sobe no palco Então a gente se perde no palco Tudo certo? Está aí, Júri maravilhoso Inclusive, apresentarei nosso Júri Ao final de esquil Porque são pessoas incríveis que eu adoraria apresentar para vocês Certo, seguimos para Próximo participante, número 4 Que é Jess E a scripta de Edward Delry, o Jitsu Metal Alquimish Vamos lá! Vamos lá! Palmas! Ok, seguindo, participante número 5, Alice, que vem de Darth Vader de Star Wars. Palmas! Exato! Ok, chamarei então o número 6, Thalil, que vem de Bowser de Super Mario. Palmas! Palmas! Ok, seguiremos agora para o número 7, Highlander, que vem de Jay Stiles de Arkham League of Legends. Palmas! 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 Certo, tudo bem aí, Jay? Ok, seguiremos então para o número 8, que é Juju, que vem de Ororo, de pescagem do casamento com o Tchau. Palmas! Palmas! Ok, dá palmas! Certo. Agora nosso número 9, é Nobre Kai, que vem de pacificador, de esquadrão suicida. Pode vir! Palmas! Certo! 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 Ok, быстро! Certo. ou quer uma vez, em vez de cá bom por장 o quebrinha e com a 10, 3 anos, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Chegamos agora para o número 11 Banda que vem de Angel Woman, Digimon Gabriel, você faz de entrar no palco O Courtney Vendor, quem é cedo? Vamos lá! Guau! O que você está fazendo? Palmas para a produção! Certo, agora vai ser o cantinho número 12, que é o Luma, que vem de Zoro, de One Piece. Vamos! Certo, agora vai ser o cantinho número 13, que é o Leandro V, que vem de Canta Ode, o Senhor dos Teimosos. Certo, agora vai ser o cantinho número 14, que é o Lucas, que vem de Obitochiha, de Naruto. Palmas! 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 Ok, então, número 15 agora, que é o Rorison, que vem de David e Piratas do Caribe. Polis CP! Amém! Humuyo! Palmas! Wow! Vamos lá! E o próximo participante, número 16, é a Natália, que vem de Luffy, Year 5, de One Piece. Vamos lá! Vamos lá! Tudo certo, Júri? Ok, seguiremos então para o número 17, Rogério, que vem de Odin, pai de todos, da Marvel. O próximo participante é o número 18, o João, que vem de Mestre Jedi de Star Wars. Palmas! 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 Agora, o participante número 19, Júria, que vem de Molana. Palmas! 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 Agora, o número 20, Mary, que vem de Bandinha. Palmas! Palmas! Certo? Número 21 agora, Diego, que vem de Capitão América. Aua! 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 Agora o participante 22, Jéssica, que vem de Lara Croft, de Tomb Raider. Aua! O participante número 23 é a Lini, que vem de Stormtrooper. Aua! Aua! Participante número 24, Arthur, que vem de Legend, Dead by Daylight. Aua! Aua! Certo? Número 25 agora, Ailton, que vem de Loki. Aua! 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 O participante 26, a banda que vem de Winifred Sanderson, de Abracadabra. Aua! 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 que tem os scouts do Team Fortress 2. Palma! Palma! Número 28 agora, que é Thiago, que tem o Zumbi de Genshin Impact. Palma! Número 29, Fred Vivendi. Criostácio, Montever, Monticervo. Número 29, Fred Vivendi. Criostácio, Montever, Monticervo. Criostácio, Montever! Palma! Criostácio, Montever! Criostácio, Montever! Criostácio, Montever! Criostácio, Montever, Montever, Montever! É uma equipe de Kam moralagem passando. É um crossover então! Palmas para a nossa coitinha! Seguiremos agora para a número 31 Panderson que vende Arraia Negra Aquaman Palmas Todo certo por aí, Júlia? Ok, então seguiremos então para o nosso número 32 Felipe que vende Deadpool Palmas Nosso número 34 É a Júlia que vende Moni Uma personagem original Palmas 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 Agora seguiremos com o número 36 A Jéssica que vende E não sei, pode aceitar o caíter. Palmas! Seguiremos para o número 37, Samanta, que vem de vinha do sítio do Picapau Amarelo. Palmas! 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 Seguiremos para o nosso número 38, Wesley, que vem de doente verde. Palmas! 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 Seguiremos agora a participante número 40, Palmas! 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 Número 41 agora Que é Diogo Que vem de Mandaloriano Palmas Que vem de Mandaloriano Que vem de Mandaloriano Palmas 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 Seguiremos para o número 42 agora Que é Diogo Que vem de Zauron Palmas 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 Certo. Certo. Agora teremos mais dois participantes. Nós encerraremos o nosso desfile, mas ainda daremos o resultado. E os vitoriosos, os três primeiros colocados, receberão acesso às CXP no ano que vem para todos os dias e também receberão gritos dos nossos parceiros, da Universal, da Lego, da Crunchyroll e da Três Corações. Então vamos chamá-los, ok? Vou chamar agora o próximo, que é o casal, Thaís e Guilherme, que vem de Skyrim. Fala! 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 Agora nosso último participante, número 45, ok? É o Rock Lee BR, o nosso Rock Lee BR, que vem de Rock Lee! Fala! 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 Papai, eu te amo Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Eu amo todos vocês E que Deus abençoe todos vocês E se eu chegar onde eu cheguei Foi graças a vocês Gratidão Graças a mensagem, enfim A gente encerra nosso desfile Mas a gente vai premiar os nossos vencedores Já já, sai rapidinho o resultado Obrigado